É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje chegou uma coisinha aqui Uma encomenda super lendária, especial E do que que será que é? O que que será que é, hein? Vamos ver, vamos ver Coloca aí no comentário antes de passar a vinheta O que que você acha que é isso daqui? Bom, vamos abrir porque eu tenho quase certeza que a maioria de vocês errou Apesar de ser do YouTube, é bem óbvio que é, mas na verdade não Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas do meu Instagram, arroba Cris Kenji Eu abri uma caixa de perguntas lá e a maioria das pessoas erraram, né? Faz sentido errar, mas vamos ver, vamos ver De repente eu tô errando, né? Nem eu sei o que tem aqui dentro ainda porque eu não abri Eu vou abrir agora com vocês Só tampar aqui, ó Vamos ver se eu tô certo de achar que eu acho que é tal coisa, né? Vamos ver, tô super ansioso aqui Se for o que eu tô pensando, é um sonho realizado, cara Um sonho de infância realizado Pera aí, como é que abre isso daqui? Ah, tem que tomar cuidado aqui, ó Pera aí, usar minha faquinha do lobinho Foi? Foi Ai, 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 ai Vamos ver o que que tem aqui Ah, meu Deus Não tem nada Brincadeira, vamos ver o que que tem aqui, caralho Alemã, tá ansiosa, alemã? Vocês estão ansiosos, alemã? Ai Oh, meu Deus Que é isso daqui? Society Awards Tem uma mensagem do Rick aqui em inglês Congratulation On your subscribe milestone Você viu que em inglês do cara é pica, né? Então ele tá falando aqui que o Chris Kennedy é muito pica Que é o youtuber mais lendário do Brasil This award was inspected and packaged with the great care by Rick O Rick falou que ele mandou aí um presente pra nós É isso, e aqui tá falando o restinho sobre danos no presente Vamos ver, espero que não tenha nenhum danos, né? Aqui, ó, antes, antes da gente revelar o que tem aqui atrás Que é bem óbvio, né? Vamos ver essa outra carta aqui, ó Do CEO do YouTube, Neil Mohan Do you remember your first subscriber? Your same subscriber? Your new subscriber? Chances are you do And we know that you definitely remember your same new subscriber Hummm, que que será que é isso daqui, hein? Your fans may have found you while searching YouTube Learned about your thought and a friend Some friend, some friend, some friend, some friend, some friend Some friend, some friend, some friend Então aqui ele tá me dando parabéns aí pelo 100 mil Entendi tudo Então acredito que nós Caraca, Alemano, que bonitura, velho É um semi-sonho realizado isso daqui É um semi-sonho realizado Porque o meu sonho realizado, na verdade, é aquela plaquinha Que dava pra cortar no meio do Aran Félix, né? Mas essa aqui serve também Agora tá mais chique, né? Nossa, ela é pesadinha, velho Vamos ver, vamos ver Caramba Eu acho que eles não deixaram mais o botão, né? O play button pra ninguém cortar, né? Caraca, olha que legal, velho Aqui, ó Present to Chris Kenji For passing 100 mil subscribers Pica, pica, cara Isso daqui, velho Isso daqui É muito mais simbólico, cara Do que vocês pensam pra mim Isso daqui, cara Acho que quando eu era criança Igual a maioria de vocês aí Vocês sonham em ser youtubers Ou alguma coisa Cara, meu sonho era ter essa plaquinha aqui Eu não sei qual que é o seu sonho Se seu sonho era ser um jogador de futebol Ou ser um youtuber mesmo Se você estiver lutando por ele Continua lutando Porque, cara Eu não desisti do meu sonho De quando eu tinha 11 anos de idade, cara Você pode perguntar pro meu pai Pra minha mãe se quiser Eu com 11 anos de idade Gravando vídeo sonhando E um dia ter essa plaquinha Não exatamente essa Porque na época era diferente a placa Mas eu sonhava em ter a placa de 100 mil inscritos E hoje tá aqui, cara Isso daqui é um símbolo muito forte pra mim Vai em breve chegar de 1 milhão Que a gente já bateu mais de 1 milhão Mas, cara, eu acredito que a de 100 mil Seja mais simbólica pra mim Do que pra de 1 milhão Porque quando eu era pequeno, cara Eu sonhava com a placa de 100 mil Eu nem sabia que tinha a placa de 1 milhão Eu acho que nem tinha na época Então isso daqui, cara É um marco de sonho realizado E tudo graças a vocês, cara Se eu não fosse por vocês Nossa, velho Tô muito feliz Ó, tem um lugar aqui pra colocar Se eu não fosse por vocês Eu não teria realizado o meu sonho Gostou, Alemã? Eu gostei Então é isso, galera Tô muito feliz Muito obrigado Que isso sirva de inspiração pra vocês, tá Inclusive eu vou colocar aqui, ó Deixa eu tirar Esse daqui é o quadro da família Da minha família, né Que é o quadro da época do meu avô aqui Deixa eu colocar aqui, ó Placa De 100 mil inscritos Eu vou deixar aqui no meu quarto agora Do lado do meu relógio de 100 mil reais Pra combinar com a placa de 100 mil inscritos Vou deixar aqui, cara E que isso sirva de inspiração pra vocês Tá Isso daqui é um presente que vocês deram pra mim, cara Vou ser bem honesto com vocês E eu quero que isso aqui seja um símbolo pra vocês De superação, motivação E de que vocês também podem Porque, cara Apesar de eu ter a minha vida que eu tenho hoje Ter conquistado tudo que eu conquistei Ter realizado todos os meus sonhos praticamente Eu era exatamente como você, cara Eu era exatamente como você É um menino sonhador Não vim de família rica Tive que trabalhar e me fuder pra caralho Pra chegar onde eu cheguei E, cara Eu só quero dizer uma coisa pra você Você também pode Eu não tenho nada de especial Eu não sou ultra inteligente Eu não tenho nada de especial Não tive nenhuma vantagem na minha vida Você também consegue Basta você não desistir, cara E... Muito obrigado novamente E... Pra finalizar esse vídeo, né, cara Como eu disse Eu conquistei tudo que eu tinha pra conquistar a minha vida E eu quero ajudar vocês A conquistarem os seus sonhos também A saírem da Matrix, como eu gosto de chamar, né Eu não quero que vocês tenham aquela vida de merda De empregado Que vai se fuder Só pode viajar uma vez por ano Durante sete dias Eu não quero que vocês tenham essa vida Eu quero que vocês tenham muito mais Liberdade, viagem Tenham dinheiro E conquistem os seus sonhos Pra isso Eu estou realizando o evento Wake Up Que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de janeiro Pra você começar 2024 Já sabendo Como você vai conquistar os seus sonhos O evento é 100% online E 100% gratuito É um evento de três episódios Que eu vou te ensinar Em três episódios, né Primeiro Como eu me tornei multimilionário aos 21 anos Hoje eu tenho 23 Vou te ensinar no segundo episódio Como você pode fazer mil reais por dia Mesmo começando do zero E no terceiro episódio Eu vou te contar o porquê Muito provavelmente Você vai fracassar Então eu não perderia por nada Não tem custo nenhum É totalmente de graça E online Tudo que você precisa fazer É entrar aqui na descrição E procurar ali o linkzinho Do evento Wake Up Beleza? Você vai entrar no link Preencher os dados E vai cair dentro de um grupo do WhatsApp Fez isso, cara É só esperar Que dia 15 Eu vou soltar lá dentro do grupo do WhatsApp O link pra você assistir E participar desse evento Fechou? Tamo junto Deixa seu like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Arroba Cris Kenji Muito obrigado Por terem conquistado Essa marca incrível É nóis Terem conquistado Terem conquistado Terem conquistado